Olá, gente! Boa tarde, gente! Boa tarde, meus amores! Deus abençoe vocês, tá? Deu uma sexta-feira abençoada para cada um. Gente, eu vou trazer mais uma aula de uma joaninha, né? Princesinha linda aqui, ó! Tá, gente? Vou estar mostrando a vocês, tá? Essa linda joaninha. Agora, gente, eu vou passar clareador aqui. Eu pintei um oinho aqui, tá? Eu vou passar clareador aqui no rostinho dela, tá certo? E trago pra vocês. Gente, eu já vou vir com o amarelo pele, tá? Porque o amarelo pele, tá? Tá vindo clareando, né, o rosto dela, ó. Amarelinho pele, tá? Dá pra vocês verem aí. Como vai ficar lá no rostinho dela? Tá? Eu vou preencher o rostinho dela todinho de amarelo pele e volto. Ó, gente, eu já passei o amarelo pele, né? E o pêssego, pêssego, arredor, né? Assim, ó. Aqui, tá? Agora eu vou vir de novo, tá? Vou pegar outro pincel aqui, tá? Pincel maior e vou vir com clareador aqui, ó. Aqui, aqui e preto, tá, gente? Ó, clareador aqui, aqui, aqui e preto, tá? E depois eu faço outro olhinho pra vocês verem. Ó, eu vou preencher todinho de preto, tá? Aí quando eu encher todinho de preto, aí eu volto com vocês, tá? Ó, gente, eu já pintei, cês tão vendo, né? Eu pintei todinho o rostinho dela, né? Só deixei esses locais aqui porque são duas margaridas, uma do lado e outra de outra, tá? Então, passei já o preto aqui, o preto eu passei aqui nesse outro olhinho aqui, ó, o preto nesse. Agora eu vou passar o azul pretróleo, tá? Azul petróleo. Eu passo aqui, ó, o azul petróleo. Só pra encher aqui, ó, o meu. Carreguei o pincel muito cheio de tinta e tem que tirar, tá, gente? Aí agora eu venho com o branco. Tá, gente, ó? Aí aqui eu faço assim. Depois eu venho de novo fazendo o contorno dos olhos. Agora a gente vem pra aqui pra boca, ó. Aqui na boca eu venho preto, tá? Aqui, ó, preenche de preto, tá, gente? Aqui, ó, preenche de preto e vem com o pincel pequenininho, aí vem com o vermelho. Tá? Tá, vermelho. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Aí depois vem com o branco, tá? Aqui assim, ó. Só um pincel de branco aqui, ó. Tá vendo? Às vezes também, só um pouquinho. Só pode ver com o pincel branco. Tá vendo, gente? Assim, ó. Tá? Ó, gente, eu pintei o nariz dela, né? Botei rosa escura e púrpura. Fiz essas coisinhas dela aqui, que é as antenas dela. E fiz aqui as margaridas, tá? Aliás, fiz não. Tô fazendo as margaridas, tá certo? Então, vou terminar aqui as margaridas, tá? Vou passar aqui outro tipo de amarelo e mais branco ali, tá? Ó, gente, eu já fiz o rostinho dela, tá? Botei aqui. Deixa eu tirar daqui pra não ficar muito escuro. Tá, gente, ó. Agora aqui, eu comecei a fazer a asa dela, né? Não tem como eu dar essa aula todinha, porque essa boneca, ele é grande. Não é pequena, tá, gente? Ó, o preto, ó, vocês vão... Essas que eu deixei aqui, é pra vocês passarem o preto, ó. Tá, gente? Eu passei aqui. Você pode passar qualquer um vermelho. Se você fizer, você pode pôr qualquer um vermelho, tá? Não importa a cor do vermelho. Não sendo o púrpulo, mas também se quiser passar o púrpulo, né? Pode passar, tá, gente? E só não pinta aqui, ó. Aqui eu não posso. Essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui eu não posso pintar, ó. Então, ó. Então, eu vou pinta aqui. Aí, ó. Então, eu vou fazer a ál rôle. Esse aqui que eu tô pintando, gente, esse paninho não vai ser pra venda, vai ser pra mim, tá? E esse aqui, por causa de um erro que teve aqui no bico, tá? Teve um errozinho aqui, ó, por aqui, tá? Então, todo mundo vai ver o errozinho aqui nessa parte aqui. Então, ó, a parte dele, tá? Ó, já dá pra vocês verem aí o erro aí, ó. Já tá o erro aí, ó, tá? Gente. Muitas vezes não dá uma pequena coisa, mas dá pra ver, tá? Então, esses que têm defeito, errozinho assim, eu não vendo, tá? Ó, gente, aqui tem o vestido dela e tem uma vental. Essas partes aqui, como são mais pequenas, eu vou deixar pra mim pintar com bastante calma. Mas esse aqui, gente, eu vou passar pra vocês o que começa daqui, tá? Eu tô aqui, eu vou pintar de azul, eu vou pintar um azul, tá, gente? Já passei um branco, tá? Tá, gente, eu vou passar um azulzinho aqui e vou. Ó, gente, hein? O avental dela, eu deixei esse azul aqui, porque esse aqui ficou muito apagadinho, tá? Que é um verde bebê. Então, eu deixei com esse azul aqui, ó, tá? E o rosa escuro, o vestidinho dela, tá, gente? Então, agora eu vou pintar esse outro azulzinho aqui, tá? Vou passar clareador aqui. Tem que passar. O clareador, tá? E você passar no clareador, você... A tinta vai espalhar mais rápido, entendeu? Fica aquela tinta muito pesada e com a tinta bem suave, tá? Com a pintura bem suave, tá? Ó, o ventilador tá ligado ali, aí resseca bem rápido a tinta. O importante é o clareador, tá, gente? Já pintei os bracinhos dela, né? Só falta só fazer os contornos, tá? E eu volto com vocês, tá? Agora aqui eu vou passar o vermelho e o preto, como eu passei aqui, ó, tá? Tá quase seca essa tinta aqui, o preto, né? E o vermelho, tá certo? Olha, gente, aqui, tá? Só falta pintar o sapato dela, né? As frutinhas que estão aqui dentro, tá? E o cestuzinho, tá bem, gente? Tá certo? Ó, gente, o que eu tô fazendo aqui, ó? Terminei ela. Esqueci de mostrar pra vocês, mas já tá aqui prontinha. Só falta só fazer alguma coisinha aqui nesse vestidinho dela, tá? Aqui depois eu faço, tá, gente? Só fazer alguma coisinha aqui nesse vestidinho dela, né? Uma tinta, né? Pra ficar bonitinho nesse vestidinho dela, tá? Como ali tem azul claro, eu vou pôr um azul escuro, né? Um bolinho. Eu vou ver. Olha, o outro tipo de azul que eu tenho aqui. Ó, gente, tem outro aqui mais azul ainda. Tá? Ó, gente, pro cabo do pincel mesmo, ó, vocês vêm fazendo bolinha. Faz o que vocês quiserem. Como eu quero terminar logo, né? Porque eu ainda tenho um estudo ainda, gente, pra mim, tá? Então, meu dia tá sendo bem corrido mesmo, sabe? Quase não dá pra mim fazer nada. Quase não dá pra mim fazer quase nada, gente. Tá, gente? Ó, faz só bolinha assim, tá? Bolinha. Ó, gente, isso aqui é a tinta puff, tá? Essa é a puff. Ela tá bem... Um pouco bem durinha, ó. Vem com bolinha branca daqui, ó. Essa é a puff. Tá, gente? Tá, gente? Essa é a puff. Tá? Que é branca. Eu tenho ela essa cor, eu tenho ela essa, ó. Verde, esse verde aqui, ó. Lindo, né? Gente, vocês prestaram atenção em alguma coisa na minha pintura? De que é que eu gosto. De que é que eu gosto. Vocês observaram? O que é que eu gosto na pintura? Então, esses risquinhos assim, ó. Eu sempre gostei, sabe, gente? De fazer isso aqui. Não porque seja mais rápido e mais prático. É porque sempre eu gostei, sabe? Sempre eu gostei. Tá, gente? Então, ó. Deixa o joinha de vocês, tá? Curta meus vídeos. Compartilhe. Se inscreva, tá? Meus amores. Deixa um comentário pra mim saber quem é que tá, tá? Quem é que tá deixando os comentários pra mim saber quem foi, tá, gente? Gente, é isso que eu peço a vocês, tá, bem? Eu preciso saber, gente, de quem são os comentários, tá? Das pessoas, tá? Então, deixa o comentário de vocês. Hoje eu vou botar um amarelinho aqui. Não vai mais combinar muito. Fica muito chique, bonito. Mas eu vou deixar esse amarelinho aqui. Posso deixar esse amarelinho com branco que fica bonito. Tá, gente? Então, ó. Beijo pra vocês. Feliz resto de sexta-feira, tá? E um sábado abençoado. Amanhã eu vou trazer um vídeo. Amanhã eu trarei um vídeo, né? Com... Fazendo almoço, tá, gente? Ó, gente. Sempre eu, no final, sabe? Eu dou uma batidinha de branco, assim, ó. Só pra clarear, tá? Sempre, só no final eu faço isso, tá, gente? Então, ó. Tchau, fiquem todos com Deus e até amanhã, no próximo vídeo.